Hoje nós estamos aqui na Comunidade Renascer, onde nós do Exército de Formiguinhas, juntamente com a Pastoral Social, com o Padre Claudemir e a Diocese de Piracicaba, nós vamos fazer um café da manhã para as mulheres aqui da comunidade, pelo Dia Internacional da Mulher, que é comemorado dia 8 de março, mas, pô, convenhamos, né? O nosso dia são todos os dias. Então, parabéns a todas as mulheres do nosso mundão aí de Deus. O café da manhã para nós é uma super delicadeza, né? Dessa lembrar da gente, que a gente mora aqui na comunidade e a gente fica muito feliz, né? Porque sempre elas estão lembrando da gente, sempre estão vindo aqui visitar nós. Então, a gente só temos que agradecer, né? Por isso. E nós aqui, nós ficamos tão felizes que a gente às vezes fica até sem palavras para destinuir a alegria que a gente está hoje, né? Então, que Deus abençoe a cada uma delas, né? Que vieram até aqui, saíram do lar delas para vir compartilhar com a gente esse dia tão maravilhoso, né? Eu quero desejar um feliz dia das mulheres, né? Hoje, dia 8 de março, né? E estamos nessa grande comemoração aqui. A gente fica muito agradecido por vocês estarem nos apoiando nesse dia, né? Eu quero agradecer muito a Débora e toda a equipe dela, que tem sido uma bênção nas nossas vidas. O nosso padre, que está sempre aqui, está aqui apoiando também. Eu sou muito grata a isso. Somos grata a isso. Gratidão a todas as formiguinhas que colaboraram com o kit de higiene, com todas as doações. Gratidão às formiguinhas que representam o nosso formigueiro todo, que é muito grande, como todos sabem, né? Gratidão a todos. Gratidão a todos que vêm dia a dia colaborando com o nosso projeto, com o nosso formigueiro do bem.